Viva São Paulo mais forte, viva São Paulo feliz, viva São Paulo do ano 2000, São Paulo coração do Brasil. O Estado é um prestador de serviços e é obrigado a dar estradas para escoamento agrícola. Espere por Paulo Maluf, ele vai reerguer São Paulo. Aqui é ex-trabalhadores, agora Ayrton Senna, foi construída por Paulo Maluf. São obras necessárias para escoamento da produção, escoamento para o interior, de lazer. Não tenha dúvida que ele é um homem que trabalha, um homem de visão, realmente é um grande empreendedor. Viva São Paulo do ano 2000, São Paulo coração do Brasil. São Paulo precisa de um governador eficiente como o Maluf. O crescimento depende da redução da taxa de juros. E é isso que vai dar emprego nas fábricas e devolver à agricultura sua prosperidade. E é exatamente isso que o PPB vai fazer. Estou feliz como relator do Código de Trânsito. Em seis meses, 90 mil pessoas deixaram de acidentar, e 6 mil de morreram. O Maluf continua na luta pela educação no trânsito. Bendita nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil restaurado não é um sonho, é um projeto de vida. Acredite para governador Paulo Maluf. Como deputado federal, vou trabalhar para que o sistema estadual de habitação do plano de governo de Paulo Maluf tenha recursos para dar moradia e vida digna à população de São Paulo. Naquela época que ele é governo do Estado, em 80, passou quase 18 anos. Eu lembro que eu estava trabalhando em 200 pedreiros, numa área assim, em casa do BNH. Minha vida não estava igual hoje. Hoje praticamente eu estou pedindo esmola. Chega de tristeza, quero alegria. Quero um tempo novo, quero um novo dia. Quero sua força de trabalhador. São Paulo com Paulo é sempre vencedor. O projeto Singapura, criado por Maluf, será estendido a todo o Estado de São Paulo. No lugar das favelas, serão construídas moradias dignas a milhares de famílias. As obras vão gerar empregos, inclusive aos favelados. Com Maluf, isto será possível. Maluf, governador. Precisamos gerar emprego já. Como deputado federal, vou buscar recursos em Brasília para realizar obras sociais, como fizemos em Guarulhos e em todo o Estado, com Maluf. Você, pequeno empresário que tem uma fábrica, um comércio, consegue pagar os impostos cobrados? Não. Pois só com reforma tributária, teremos progresso e emprego. E será possível com a coragem de Paulo Maluf. Pela melhoria e segurança da saúde, como já fizemos no Hospital das Clínicas, vamos implantar na Vigilância Sanitária do Estado, laboratórios para análise de controle de medicamentos, com Maluf. Lutamos sempre pela industrialização do interior e pelo incentivo à agricultura. Vamos trabalhar duro para a implantação da irrigação no Estado. Com Maluf, vamos reguer São Paulo. São Paulo não pode continuar parado. Só Maluf tem coragem e preparo para fazer a segurança, melhorar a educação e construir moradias. Com Furlan, deputado federal e Maluf governador, o Estado volta a crescer. Aqui o posto de saúde foi ao tempo dele, o grupo também foi ao tempo dele, Cresce também parece que é do tempo dele. Nós temos a marca dele aqui para sempre, então nós temos que apoiar ele, né? Viva São Paulo mais forte! Viva! Viva São Paulo feliz! Como secretário do Bem-Estar da Capital, pudemos segurar nossas crianças nas creches até 7 anos e não até 4 anos, evitando que elas fiquem nas ruas e as mães podendo trabalhar com tranquilidade. Mais creches no Estado com Maluf. Em Brasília, vamos trabalhar para consolidar as conquistas do governo Fernando Henrique. E em São Paulo, com Maluf, vamos reerguer o Estado, retomando a industrialização, dando segurança aos cidadãos com a Rota na Rua. Quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é caçabe, estadual é Rodrigo. Federal é caçabe, estadual é Rodrigo. Maluf, governador. Tem lutado com o governo e empresários na solução dos problemas sociais, com a formação de novos empregos. Na segurança, todos conhecem nosso trabalho. Robson Tuma, deputado federal, 2552, com Maluf e Fernando Henrique. O trabalhador não quer esmola, quer emprego para sustentar a família. Isto é possível se o agricultor tiver recursos para produzir com juros decentes. E um plano habitacional com prestações compatíveis com o seu salário. Construir moradias é gerar emprego. Tudo isso é possível com Maluf. É 25, 26, por a 11 outra vez. Eu defendo a estabilidade do real, mas é preciso mudança na economia para a geração de novos empregos. Você sabe que eu trabalho por você. Vou ajudar São Paulo a crescer novamente, com Maluf e governador. Eu voto em Maluf por causa da segurança pública. Isso porque eu entendo que o mais sagrado dos direitos humanos é o direito à vida. Gente honesta é assaltada toda hora e a polícia não tem ordens para agir. Por quê? Porque o governo entende que bandido não é bandido. Bandido é vítima da sociedade. É de nós. Você concorda com isso? Eu não sou Malufista, mas eu vou votar nele agora para o governo pelo seguinte. Porque eu sei que até em termos de segurança aqui nós vamos mudar. Ele não fica mandando recado. Ele vai e faz e não quer saber. Maluf, governador. Na sua família ou no seu vizinho tem no mínimo um desempregado. Será que o seu voto na última eleição não foi para um desses que apoia essa política do governo de dar dinheiro para os banqueiros? Eu que combati o esquema dos bancos sei muito bem. O governo que dá dinheiro para banqueiro não gera emprego. Vote quem votou com você em Brasília. Marque 2229 para a federal com Maluf e governador. Tenha a coragem de mudar. Imposto único. Vote nesta ideia. 22, 22. Só tu cita. Viva! Viva! Viva São Paulo! Coração do Brasil! Viva! Viva!